O Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu a pedido do Governo de São Paulo e derrubou o aliminar que impedia a reabertura das escolas no Estado. Com isso, a volta às aulas presenciais está liberada a partir de segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Na decisão, o presidente do Tribunal, Geraldo Pinheiro Franco, cita os investimentos das escolas feitas pelo Governo do Estado e pelos colégios privados e ressalta que a decisão final de mandar ou não a criança à escola será da família. E sobre o tema, o jornalista Paulo Júnior conversou com o desembargador do TJ de São Paulo e ex-secretário da Educação do Estado, José Renato Nalini, que avalia a situação da volta às aulas presenciais como uma questão complexa. O jurista e educador pede para que a Justiça facilite o diálogo entre as partes envolvidas neste tema. Doutor José Renato Nalini foi secretário da Educação Paulista de 2016 a 2018. O desembargador considera que a polêmica da volta ou não às aulas é delicada. A Covid seria um mero resfriadinho, uma gripezinha. Não, morreu. Tem morrido crianças. Então, como é que os professores vão enfrentar essa situação sem terem sido vacinados? Eles vão ter de apoiar a condução, vão ter de enfrentar uma longa jornada, porque alguns vão a várias escolas. Depois vão ficar ali com crianças, que eles não sabem de onde vêm, não sabem se a família teve ou não qualquer contaminação. Então, é muito justa a apreensão dos professores. Doutor Nalini diz que o meio digital ainda é o mais seguro. Mas essa retomada vai ter de ser híbrida. Ainda que a pandemia venha um dia a ser debelada, nós temos de aproveitar as aulas à distância, o ensino remoto e fazer o mínimo de concentrações e aglomerações possíveis. O desembargador e ex-secretário de Educação do Estado de São Paulo, doutor José Renato Nalini, considera que o foco da justiça nestes tempos de pandemia é ser uma mediadora, fomentando o diálogo entre as partes envolvidas. Essa ordem de retomada, mano militar, não condiz com a democracia. Nós precisamos ter diálogo. Eu acho que a justiça deveria servir como um árbitro neste momento e fazer o encontro dessas duas partes. Paulo Júnior para o Jornal da Vida.